Oi gente, tudo bom? Bom, então eu vou fazer esse vídeo pra vocês de compras O que eu comprei nesses últimos dias Algumas das coisas vocês até acompanharam comigo Vocês estavam lá Vocês estavam lá no vídeo, digamos assim, no vlog Que eu fiz, eu mostrei pra vocês Eu vou mostrando, conforme eu for mostrando, eu vou falando então, tá bom? Então vamos começar o vídeo de compras Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? As primeiras coisas que eu quero mostrar pra vocês São produtos que eu comprei online no site da Victoria's Secret Victoria's Secret Eu tinha cupom de desconto Eu tinha 10 dólares de rewards e mais alguns cupons E eu resolvi usar então A primeira coisa que eu comprei foi esse top aqui Que eu achei super legal Que ele é um top cruzado aqui, ó Cheio de... Ele tem várias tiras atrás nas costas Não vai dar pra mostrar direito Mas ele fica super legal, tá? Então eu tinha várias cores E eu optei pelo cinza, tá? Então essa foi a primeira coisa que eu comprei Eu não lembro o preço, gente Não vou lembrar agora Depois eu comprei essa malha Aqui, comprei em duas cores Essa eu paguei 44 dólares Que ela tava na promoção por 55 Mas eu tinha desconto E ela tem essa golona bem grande Que você pode tanto jogar assim no ombro Vocês vão me ver usando ela ainda Você pode jogar assim no ombro, tá vendo? Dá pra ver? Que aí a manga fica aqui assim Ou você pode fazer como um gorro Ela é super versátil Tem lá no site, ainda tá na parte de promoção, minha zé Você sabe que eu gosto de um clearance 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 é comigo mesmo, né, minha gente? Tá? Então aqui está, ó A parte de promoção aí, ó Essa malha que eu comprei Eu achei... Olha, a cor dela é super bonita Dá uma olhada Eu amei E eu comprei essa outra também Nem abri ainda Tá fechada Ela é mais rajadinha Rajadinha Deixa eu abrir pra vocês Eu tinha comprado tamanho P Presta atenção Eu... Presta nada Eu tinha comprado tamanho P Só que ficou grande, tá? Então, gente Ela é super grande essa malha Eu acho que você tem que comprar PP Então Quem... Acho que quem usa tamanho tipo 46 48 Pode usar essa... Comprar o G Que vai servir Acho que o Extra Large vai ficar até grande Porque ela é muito grande, gente Olha só E essa daqui é a... É a... Branca com cinzinha Tá? Que tem a golona também aqui Eu fiquei apaixonada Não vejo a hora de esquentar pra poder usar Essas foram as coisas que eu comprei na Victoria's Secret Victoria's Secret Oh, meu Deus, que difícil Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei na MAC, tá? No meu Snapchat Que é Dona Consumista Caso você não saiba Tá aqui os links Ou aqui deste lado Ou deste Eu não sei onde que vai entrar Vou colocar todas as minhas redes sociais pra vocês Lá na MAC Eu tava lá no meu Snapchat E eu mostrei pra vocês Porque tem uma loja da MAC Dentro da Dillard's aqui, tá? Aqui na minha cidade só existe Dillard's Não tem Macy's mais nada Se contente com a Dillard's se quiser Meu amor Né? Então, o que que eu fiz? Eu comprei o meu BB Cream Pra repor o meu que tava quase acabando Esse daqui é o Light O meu eu tinha comprado faz um tempão já Até vai entrar no Back to MAC Tá? Então esse BB Cream Eu adoro Porque ele tem fator de proteção solar E eu acho que a cor dele fica super boa E eu gosto da textura também Que ele não é nem muito líquido Nem muito grosso Ele é cremosinho na medida certa E por incrível que pareça Eu nunca tinha comprado Esses lencinhos umedecidos da MAC E eu sempre usei E sempre gostei E não sei porque nunca comprei Então aí eu acabei comprando esse daqui Eu comprei o pacotinho menor de 45 Porque eu acho que o muito grande Ele depois do finalzinho Eu não sei se é impressão minha ou não Se eu tiver errado Pode me comentar aqui embaixo Eles não secam, né? Será? Quando é aquele muito Eu também não uso muitas vezes Porque eu costumo lavar o rosto com a Clarisonic Então eu acabo passando o wipe Só pra dar um acabamento Então assim Eu não uso muito, muito, muito Com tanta frequência Por isso que eu comprei o saquinho menor Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei lá na Barnes & Noble Se você acompanhou o meu vlog Vocês viram que eu fui até lá Se você não acompanhou Eu vou deixar o link pra vocês aqui Ele vai aparecer Pode clicar pra vocês verem O meu vlog lá na livraria Foi muito legal E eu gostei muito do apoio de vocês Assistindo o vídeo Comentando, curtindo muito Porque cada curtida que vocês deixam no vídeo Gente, vocês não tem noção Como ajuda a gente Quanto mais vocês curtirem mais Curtirem muito os vídeos A gente fica feliz Eu fico muito feliz Porque eu vejo que vocês estão acompanhando Sabe? Quanto mais vocês curtem os vídeos Mais impulsionam, sabe? Mais dá vontade de a gente continuar gravando Então, continuem curtindo os vídeos Que é por aí que vai Tá, minha gente? Então, deixa eu mostrar pra vocês As coisas que eu... As coisas que eu comprei lá na Barnes & Noble Eu fiz o vlog Passei por todos os lugares Mostrei as coisas pra vocês E eu acabei trazendo mais um funko, gente Que a pessoa, né? Comprei pro Rodrigo Eu mostrei pra vocês Eu falei que eu ia trazer Mas o legal desse funko É que ele é de pelucinha Deixa eu abrir pra vocês Eu achei ele tão fofo O Rodrigo ama esse cookie monster Deixa eu mostrar pra vocês Peraí Olha só como ele é Eu não sei Acho que na tela vai dar pra vocês verem Dá pra vocês verem que ele tem uma textura Uma pelucinha Gente, ele é muito fofo Custou... Esse daqui Ele custou 15 dólares Porque ele é uma... Aqui tá falando New York Comic Con Limited Edition Então é uma edição limitada do Comic Con Pro Comic Con de Nova York Então por isso que ele custou 15 dólares Mas 14,95 Mas como eu falei pra vocês lá no vlog Lá os funko custam mais barato Se você quiser saber o preço Assista o vlog Tá bom? O link tá aí pra você Outra coisa que eu comprei Foi esse livro aqui Que eu até postei pra vocês no meu Instagram É um livro da Dulce Candy Ela é uma youtuber E ela conta a história dela Aqui... Olha só E ela faz parte da Style Hall Eu acho que se eu não me engano Ela faz parte da Style Hall Porque a Stephanie Que eu acho que é a CEO Acho não, tenho certeza Que é a CEO da Style Hall Deixou um... Falou sobre ela aqui Achei muito legal Eu não comecei a ler o livro ainda Tô muito curiosa pra ler Então ela conta As coisas da vida dela Como ela começou E eu acho que também Ela deve falar Sobre YouTube Essas coisas E eu estou interessada em saber Né minha gente Porque como você sabe Rumo aos 50 mil Aqui no YouTube Por isso você precisa Se inscrever no meu canal Se você tá chegando agora Pra ajudar a gente A gente chegar aos 50 mil O link tá aqui ó Pra você... É só clicar pra você Se inscrever no meu canal Tá? Pode compartilhar esse vídeo Também nas suas redes sociais Porque todos os compartilhamentos Ajudam no engajamento do vídeo Tá? Então eu conto com o apoio de vocês Pra gente chegar Nesses 50 mil Eu sei que a gente vai conseguir Porque vocês aqui no YouTube São demais Bom Mas voltando Então esse foi o livro Que eu comprei Lá na livraria Junto com o Funko Foram poucas compras Mas foram compras boas Né? Tem livro Funko Teve roupa Maquiagem Tá bom? É isso então minha gente A gente se vê em breve Beijo Tchau Tchau